No final da tarde de ontem, aqui em João Pessoa, a dona Alice Maria Fernandes, de 83 anos, ela estava tentando atravessar a rua quando foi atingida por um ônibus, ali no bairro do Brisa Mar. Ela chegou a ser socorrida, foi levada para o trauma, mas já chegou sem vida. Os detalhes com a nossa repórter Vanessa Braz. O acidente aconteceu no bairro do Brisa Mar, em João Pessoa. De acordo com informações repassadas pelo motorista do ônibus, a Bepetran, a idosa atravessou sem notar a chegada do veículo. Ele fala que transitava nessa avenida aqui, e de repente a vítima atravessou a frente do veículo. É o que ele disse, a versão dele. Um dos familiares da vítima esteve no local e tentava entender o que havia acontecido. Quando eu cheguei aqui, já estava a viatura do SAMU, a motolância, para levar ela. E que o carro tinha acontecido esse acidente. Mas o motorista falou que, eu perguntei a que velocidade ele vinha, ele disse que vinha, ia colocar ainda a quarta marcha, vinha na terceira, e foi acidentada aqui, e tentou defender ela, puxou a direção para o outro lado, e ele foi acidentado aqui no canto. Segundo o motorista, me contou que ela estava encostada aqui, essa parede no muro. Ela estava encostada aqui nessa parede. Foi. Aí o genro dela tinha chegado, segundo o vizinho, estava lá do outro lado, viu quando estava chamando, e o cara aqui disseram que ele estava chamando ela, vó, vem aqui, atravessa. Aí ela foi atravessar a pista. Contudo que ela foi atravessar a pista, não olhou se vinha carro ou não. Onde já vinha uma velocidade, não deu nem para frear, porque não tem nem marca de frenagem na pista. Aí pegou ela. A idosa foi identificada como Alice Maria Fernandes, de 83 anos. Ela chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU, mas infelizmente não resistiu, e chegou aqui no hospital de emergência e trauma, morta. A informação que tivemos é que quando as equipes do SAMU chegaram ao local, ela já se encontrava em óbito. Mesmo assim foram feitos todos os procedimentos, e como determina o protocolo, eles trouxeram aqui para o hospital de trauma, que infelizmente nada pôde fazer no sentido de salvar a vida dela, porque tem que fazer o segmento, encaminhar para o Instituto Médio Legal. O ônibus de transporte coletivo foi liberado para a garagem da empresa, e o motorista encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Foi uma pancada forte, você viu que pegou ali o para-choque do ônibus, uma pancada forte. Agora vamos aos fatos. Como foi descrito pelo parente, ela estava ali conversando num lado da rua, e aí alguém chamou do outro lado da rua para que ela pudesse atravessar. A gente entende que duas coisas caracterizam uma pessoa de 83 anos. A pouca mobilidade, ela não saiu correndo, como uma criança, por exemplo, que a gente mostrou ainda essa semana, o atropelamento da criança com a moto, lembra? Ela não saiu correndo, ela teve um tempo para que ela pudesse se movimentar. O motorista estava ali passando a marcha, enfim, não teve tempo de desviar, pode ter sido mesmo uma fatalidade. A gente lamenta e a gente se solidariza a todos os familiares da dona Alice, de 83 anos de idade. O Michel Andrade conversou...